olá pessoal sejam bem vindos ao canal rei do mel você sabe o que fazer galera para conter a umidade na tampa nesse vídeo estarei trazendo a solução certo pessoal mas antes disso convida todos a se inscrever no canal clique lá onde é que diz inscreva-se em vermelho né e ative o sininho daqui dias todas para receber os vídeos aí na sua casa certo pessoal também não esqueça deixar o seu like que é muito importante para nós também ok galera siga nós no instagram reidomel e na página do facebook reidomel também certo galera então estamos aí dia 24 de abril 2022 e eu vou abrir aí essa colônia né essa caixa aí para ver como está a questão da umidade certo pessoal é então fique atento acerca dessa dica aí como resolver a umidade da tampa agora aqui no sul começando do outono para o inverno certo galerinha muito bem então essa é a colônia que que a gente vai ver você precisa fazer os furos galera na tampa e também a gente vai colocar o poncho galera certo então estarei trazendo dois vídeos justamente de preparação para o inverno certo pessoal olha só o que que a gente vai destacar primeiro aqui a melgueira não precisa nem é mexer no alvado a mexer na tampa ó como eu coloquei a saripa aqui então isso aí que a gente vai fazer ó fazer alguns furinhos se pegar o quadro o quadro se pegar pegou galer e não pegou e eu vou ver se eu consigo arrancar aqui galera essa ripinha aqui ó ela foi muito bem pregada tá mais para derrubar a caixa é olha só então nesse caso galera não precisa os furos dá para ver que está ali ó abertinho a gente vai deixar assim mais ou menos ó então essa tampa aqui certamente não vai ter umidade muito bem agora a gente vai a gente vai tirar a melgueira para colocar o poncho pessoal olha só enxame bem bom ele está apenas com o quadro vazio pelo que deu para ver não tem umidade então agora a gente vai colocar o poncho eu uso esse material aqui ó pessoal olha só plástico preto vai ficar só esse buraquinho no meio aqui ó justamente é bem no espaço do quadro ali para as abelhas para as abelhas subir galerinha para as abelhas subir galerinha olha pessoal na melgueira para o apiário apesar que tem aí umas 17 caixa para lá na sequência e algumas foram pega de caixa isca as outras foram feitas de visão são as caixa mãe que desceram para cá do apiário então é isso aí galera ó vou vou fazer o seguinte no dia que vai sair daqui essa colônia para ir para o apiário definitivo a gente vai sacar fora a melgueira só que como vai ser no inverno a gente vai levar a melgueira na carona com o o plástico ali o poncho e com certeza a gente vai colocar lá certo pessoal então até o próximo vídeo espero que você tenha gostado então se a tampa não tem fresta você vai fazer com a furadeira eu usei a minha broca 4 eu não tenho aqui broca maior a correta seria uma 6 ou uma 8 que daria um furinho melhor né mas então é isso galera né receba essa dica aí do lei do mel prevenindo já os enxame para o inverno valeu galerinha tamo junto um abraço e aí